Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e o vídeo de hoje é um book haul ou uma caixinha de correio, como vocês quiserem. Então, vou mostrar para vocês tudo o que eu recebi, tudo que chegou aqui em casa no mês de agosto. Bom, eu fiz uma troca no Scooby de um livro que eu tenho visto comentários muito bons, mas eu procurei não saber nada a respeito da história, que é Uma Curva no Tempo. Que, aliás, é um livro que deu uma capa assim, eu achei belíssima a capa desse livro, muito mais bonita pessoalmente do que eu tinha visto. Ah, é da editora Arqueiro. Depois eu recebi de parceria com a autora Raíssa Varela, pela editora Pandorga, o livro dela foi publicado, que é um livro lindo, diz que é um romance maravilhoso, assim, estilo contos de fada, que é O Garoto dos Olhos Azuis. Esse é um outro livro também que teve um trabalho de capa maravilhoso, muito bonito. A Raíssa mandou um livro para mim com uma dedicatória, muito obrigada, Raíssa, pela dedicatória, pela parceria, pela oportunidade. Mandou também um marcador, ela mandou autografado, gostei muito, estou muito ansiosa para começar a leitura. Bom, finalmente eu consegui adquirir um mangá, que faz tempo que eu tento comprar esse livro e não consigo. Eu tentei comprar na Cultura, fiz o pedido, depois esse livro foi cancelado. Fiz na Saraiva, depois também foi cancelado e finalmente consegui, pela Saraiva, adquirir o livro, que é O Cão que Guarda as Estrelas. Diz que é um HQ lindo, assim, é uma história que eu não sei exatamente do que se trata, mas que é, chega a ser dramática, né, é um livro que emociona muito. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. O traço é bonito, ele é todo em preto e branco, tá, não tem cores. Estou procurando uma outra imagem aqui, diferente para mostrar. Tá? Então, estou bem curiosa para saber, porque eu vi tantas pessoas falando desse livro. Bom, o próximo também é um livro que eu quero muito ler, né, vou tentar fazer a leitura ainda esse ano, de uma autora que eu ouço falar muito bem, nunca li nada dela, que é a Sarah McLean, e o livro é Entre o Amor e a Vingança. Foi publicado pela editora Gutenberg. Ela é um romance aí, histórico, romance de época, eu gosto muito desse estilo. E diz que a escrita dela é uma escrita, assim, muito, assim, envolvente, é, alguém que, que faz, é, que faz de forma muito criativa, diz que é muito bacana, ó, a escrita dessa altura. Tá? Então, espero que esse livro aí represente a altura, né, o talento dela. Bom, os próximos livros são de um tema que eu gosto muito, que acompanha o canal já sabe qual é, que acompanha o blog também já sabe, que é a questão da Segunda Guerra Mundial, o tema do Holocausto. Então, eu adquiri pela Companhia das Letras, o livro A Zona de Interesse. É, eu não li a sinopse desse livro, mas eu tenho uma suspeita do que se trata, tá? Então, assim que eu ler, vamos ver se essa minha suspeita se confirma. O outro livro, é um livro aí que tá sendo muito bem falado, de um autor aí consagrado, que é o Ken Follett, As Espiãs do Dia D. Ela diz que é um thriller, assim, maravilhoso, uma escrita fantástica, e é uma história baseada em fatos reais. E o último livro, esse eu fiquei muito feliz, foi um achado no Sebo. É um livro, assim, que custa muito caro. Eu tava esperando uma promoção, e já faz tempo que eu quero ler esse livro, e nunca encontrei. E vi no Sebo, ele tá muito bem conservado, ele tem pequenas marquinhas na parte de trás da capa, até pela, pela, acho que a, por abrir o livro, é um livro grosso, né? Que é do Jonathan Little, As Benevolentes. Ela diz que é um livro aí que já recebeu, o autor recebeu prêmio. Esse livro foi muito vendido aí na Europa. Diz que é maravilhoso esse livro. E é um calhamaço aí de 900 páginas. Não é uma coisa que me assusta, mas é um livro aí, provavelmente, pra meses aí de leitura. Eu devo ler em paralelo com algum outro, tá? E ele é pela Alfaguara, a editora. Tô bem curiosa pra essas Benevolentes. Bom, esses foram os livros, né, que chegaram aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros aí, deixa aqui no comentário, né? Deixa eu ver o que vocês acharam a respeito da leitura. Se você não é inscrito, se inscreva pra continuar acompanhando todos os vídeos da Águia dos Contos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!